E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês vários presets bem interessantes para Sony Vegas. Com esses presets dá pra fazer aí coisas bem legais e é um pacote e o link pra download desse pacote vai estar na descrição, é claro. Só que antes de você utilizar o preset, você precisa instalar aqui o preset manager da Sony, é um aplicativo oficial. Sem esse preset manager você não consegue instalar os presets que eu vou deixar pra download. Mas fique tranquilo, o instalador desse preset manager vai estar junto no download que eu vou deixar aí na descrição. Como eu já instalei, não dá pra instalar de novo, então beleza. Instalou aqui o preset manager, você vai abrir aqui, é claro, o preset manager 2.0, dois cliques aqui e é essa a interface dele, muito simples. Aí você vem aqui em file, open e vou abrir aqui o preset que eu vou mostrar pra vocês e como eu disse já várias vezes, tá pra download aí na descrição. Então tá aqui, é esse preset, preset pack 4cc mega pack, dois cliques aqui no pack e tá aqui ó, são esses presets aqui. O que eu faço agora, eu venho aqui em edit, lembrando que tem que selecionar aqui a pastinha do fx e clico aqui em copy to system, então vou clicar aqui e sim para todos, ok. E aqui embaixo você pode ver que já está instalado e funcionando aqui os meus presets. Beleza, depois disso eu posso fechar, agora eu venho aqui no Sony Vegas, eu tenho um vídeo aqui de teste, só pra mostrar pra vocês. E agora eu clico aqui em event fx aqui no meu vídeo, ok. E venho aqui ó, em filtros, tá aqui os presets que a gente acabou de instalar. Tem vários presets bem legais, por exemplo ó, tem efeitos aqui do After Effects, vou adicionar isso aqui, ok. E tá aí, olha que bacana esse filtro, e aqui você pode mudar as cores ó, como se fosse aqueles filtros do Instagram ou de outros aplicativos que colocam filtros, muito legal mesmo. Aqui você muda as cores, dá pra trabalhar em diversas cores aqui bem interessantes. O preset é chur de bola. Depois você pode excluir aqui se quiser, aí vem aqui e adiciona mais presets. Pra você ir testando, deixa eu pegar um outro aqui, esse do SimCity, vamos ver como é aqui, olha que bacana. Muito legal mesmo. Vou apagar, vou colocar um outro. Deixa eu ver esse aqui, hot. Olha, bacana também. Então é isso, são presets bem interessantes, que trazem cores bem legais, sombras e tudo mais. Mas pode vir aqui, dá uma travada, é normal, porque o Sony Vegas não consegue trabalhar com muitos efeitos ao mesmo tempo. Mas quando você renderizar o vídeo, vai ficar 100%, não vai travar em nada. Então é isso, vou deixar o link pra download dos presets na descrição. E nesse pacote também tem o instalador lá do Sony Vegas Manager, preset Manager, que é um aplicativo essencial pra você poder utilizar os presets. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo tutorial. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.